Mais uma senhora, enxuga as lágrimas que escorrem em seu rosto Mãe de família, única filha, em seu peito desgosto Sempre foi tanto, se via em prantos Mas as marcas da saudade ainda é vista em todos os cantos Retratos da sua infância, quantas lembranças nas paredes da sala O brilho de uma criança sonhadora quando menina Mas o final que eu conheço de corte, chances aqui são mínimas Ela sonha viver, sua filha reviver Jogo a cala porque fica difícil entender O desabafo de uma mãe é o destaque Do noticiário que rola no fim da tarde Desesperada ela se comove e chora Porque meu Deus, a única filha da casa Foi embora, lembra do tempo em que buscava ela na escola A pasta do primário, um troféu no móvel antigo da sala Ela dizia em ser professora Infelizmente o tempo não deu tempo ao tempo Eu lamento como eu queria que fosse outra sua trajetória Mas como tantas outras escritas de sangue está a sua história As vezes paro, penso, lembro no lamento De cada lágrima que escorre em minha face Mais uma página A notícia é trágica e minha bala Quem conviveu do seu lado O choro entala a minha fala No momento se perde no silêncio Não acredito Permaneço tenso Dispenso lenço Penso na Bíblia Que Deus ilumine a minha vida E a sua vida A poesia já se perde no Infinito da rua O mesmo itinerário é traçado Inevitável Alguns meses sem te ver Sem se falar Pela misericórdia de Deus Um dia iremos nos encontrar Em outro lugar Bem longe daqui Num futuro próximo Eu peço a Deus que ilumine meus passos Refrigere a minha alma Trago na mente ainda os teus traços Foram muitos baladas Que hoje não me fogem da memória Ed, Vanessa, Katia, Alan Cazuza Nem mesmo tempo esconderá meus sentimentos A flor da pele e a angústia A dor, o sofrimento Um eterno lamento profundo O vazio no peito A saudade e a lembrança ao fundo Lágrimas, somente lágrimas Revolta e dor Ela sonharam em Deus Só que ainda me fez Meu Deus Ela sonharam em Deus Só que ainda me fez Loucura não combina com velocidade Eu tô ligado Várias pessoas que deixaram suas vidas no asfalto Família choram percas Entes queridos Não seja o próximo a morrer Não dê motivo Pra mãe, pro pai que chora Sei que é difícil ver seu filho Sem futuro, sem amanhecer Pra quem dá motivo O crime mete a trava Se mantenha vivo Irmão reaja Informação é a base na rua A cura Pros irmãos e irmãs Que se entregam a loucura Não, quero ter mais um daqui A partir pra outra Vão várias a queimar roupa Sangue na roupa Será que era esse o fim que esperava? Um simples momento Não, ninguém esperava Desespero lágrimas Pra mãe que recebe a notícia A essa hora da noite Essa hora do dia Que sirva de exemplo A nós mesmos Sua ida Cara A saudade é o zoro Que move a rima Infelizmente seus sonhos Foram destruídos O futuro da início A ironia do destino Carrego a certeza De chegar amanhã Eu vivo De crescer Ao lado dos meus filhos Sei Que o peso da ausência É tamanho Eu ainda vejo Seu rosto Em todo O canto Ela sonhava em ver Sua filha Ele vê Meu Deus Ela sonhava em ver Sua filha Ele vê Meu Deus Ela sonhava em ver Sua filha Ele vê Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer Eu não sei o que eu vou fazer